olá produtivo seja muito bem vindo ao nosso canal eu sou daniel frila e hoje voltamos a falar sobre o air table esse já é o quarto vídeo da nossa série onde estamos pegando o air table do zero e criando um sisteminha de controle de tarefas personalizado ok então se você não viu os vídeos anteriores é altamente recomendável que você veja já faz o cadastro no air table caso você ainda não tenha que está valendo a pena a gente já está chegando alguma coisa um pouco mais sólida ok bom sem mais delongas está só rapidamente aproveitando para agradecer todos os comentários pessoal tem interagido se inscrito enfim tudo aquilo que você já sabe tá bom direto ao ponto aqui então a gente vai dar continuidade no último vídeo a gente parou desse exato ponto beleza então só relembrando eu tenho o cadastro dos projetos eu tenho aqui o cadastro das tarefas e além do cadastro das tarefas eu tenho duas visualizações o cadastro geral onde eu vejo todos os campos todas as tarefas e também é os não finalizados então as tarefas estão em abertas e aí joguei alguns parâmetros aqui algumas configurações para ela ficar com esse tipo de visualização escondi algumas colunas agrupei deixei organizado filtrei só pelo que está em aberto enfim tudo aquilo que você já acompanhou agora o que a gente vai fazer tá é claro que aqui eu tenho pouquíssimas tarefas então eu vou eu vou criar uma nova visualização e na verdade até eu não uso isso no meu dia a dia mas eu acho que é válido te mostrar é como eu disse né no vídeo anterior a gente tem vários tipos de visualização um deles né uma dessas visualizações é o formulário então veja o que o formulário faz tá vou colocar aqui como entrada beleza o que que isso daqui faz basicamente ele trouxe aquela estrutura de tabela para uma estrutura de formulário veja tá são os mesmos campos só que agora trazendo no novo ano novo tipo de formato aqui eu não vou fazer nenhuma modificação por enquanto eu vou pegar aqui vou clicar em open né open form e aí ele vai fazer o que ele vai carregar numa página parte tá então olha só nome da tarefa novo não colocar aqui estudar sobre redes sociais sociais ok qual que é o projeto ao projeto caixa ferramentas frila profissional beleza foi finalizado não minha data limite vai ser quando aqui qual que a prioridade disso médio qual que é estimativa lembrando que a minha estimativa em minutos 50 minutos a qualquer contexto sei lá internet e tem que ser em casa que eu estudo em casa não clicar em submit ele vai enviar e o que que vai acontecer aqui eu vou mudar a visualização ou no meu cadastro ele acrescentou um novo registro aqui tá vendo então no meu trabalho de fila muitas vezes eu faço o que eu crio um formulário como esse no art table aí você consegue integrar esse formulário em um site e aí o cliente que faz o contato no site já cria um registro aqui no art table olha que cômodo né que muitas vezes essa maioria dos formulários você se inscreve manda e mail e mail perdido no art table não então você poderia simplesmente fazer o seguinte poderia colocar criar uma visualização né em forma de formulário pega esse link deixando seus favoritos sempre que você quiser criar uma tarefa vai nesse link e aí você simplesmente vai lá e coloca isso já vai cair aqui na sua listinha então é uma forma de visualizar os dados ok um outro formato também interessante aqui nesse caso é o de calendário eu vou colocar aqui calendário 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 calen 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 calendário beleza que o calendário faz ele vai pegar aquele campo que ele encontrou de data né e que é o meu data limite e vai colocar no formato de calendário então veja hoje o dia primeiro né eu tenho que criar um episódio do podcast meu prazer amanhã vou mudar esse prazo aqui para o dia 13 ele vai vir para cá então é um outro tipo de visualização onde você consegue enxergar de outra forma inclusive durante bastante tempo antes de utilizar o notion e uma e uma do calendário editorial por essa visualização de calendário então isso ajuda bastante tá e aí você tem vários tipos que você pode ver a um calendário de duas semanas para uma semana para três dias só para esse dia enfim também é um tipo de visualização e aí você tem todas aquelas opções de filtrar de enfim aquilo que você já sabe ok um outro tipo de visualização aqui também é o de galeria que ele vai fazer ele vai transformar cada um desses registros em um como se fosse um cardzinho tá vendo aqui e aí a mesma coisa você pode filtrar você pode ordenar beleza e aí aqui tem uma outra coisa chamada customização de cartão então veja eu quero que apareça a prioridade no cartão apareceu olha apareceu e eu quero que seja o primeiro campo possível oi tá jogou aqui para cima a não quero que apareça data limite ele sumiu não quero que apareça finalizado ou não porque eu vou filtrar então vê que você consegue trazer esse formato de cartão e personalizar também tá bom ok beleza um outro formato também que é interessante é o como o campan tá aí aí você vai falar assim tá o qual que é o campo que aqui é eu quero usar como campan tá vou jogar prioridade tá mas o certo a gente usar um outro só quero te mostrar esse esse exemplo aqui e aí você vê que você conseguiu agrupar tudo que é baixo do lado do que é médio no meio e alto do outro eu poderia ter filtro aqui colocar um filtro onde o finalizado é não então essas são as tarefas em aberto e esses são os status da tarefa em aberto você pode colapsar também aqui ó tá vendo você pode deixar a coluna mais que digamos que retraída né então se você clicar aqui de novo ele abre se você clicar aqui ele fecha então veja é aqui eu só não é ainda o prático para gente mas eu queria te mostrar as opções de visualização que o art table te proporciona tá vendo é bem interessante e dependendo do caso dependendo do que você vai fazer é muito útil por exemplo teve um projeto de um cliente que a gente controlou a questão de cadastro de produto deles né para ele fazer o controle ter todo o cadastro bonitinho até o controle de estoque por incrível que pareça num formato de galeria então cada um dos produtos do cliente aparecia como se fosse um cartão beleza vamos voltar aqui para o cadastro porque tem uma coisa que eu acho que você já notou mas eu quero te mostrar quando você clica aqui em um desses registros pontos se você clicar duas vezes como eu fiz aqui certo para aí que agora não quer ir vamos fazer vamos fazer o certo clica aqui em expandir beleza e você vai ter esse tipo de visualização tá vendo que ele trouxe como se fosse uma ficha de cadastro isso é muito interessante tá então o que que ele fez aqui ele pegou essa linha e ele trouxe como se fosse uma fichona tá o que eu faço geralmente aqui ele fica o histórico tá se você não tá trabalhando em equipe eu não vejo vantagem nisso então eu venho aqui tiro e aqui eu tenho o que eu tiver aqui de informação que eu tenho na linha por exemplo criar um logo para cliente x se eu mudar a prioridade para alta ele vai mudar no cartão também ele vai mudar na linha também vendo se eu clicar aqui mudar estimativa ele vai mudar também e até aqui beleza bom então agora que eu te mostrei as visualizações no próximo vídeo a gente vai começar a estruturar isso direitinho organizar e fazer de fato um sistema que vai controlar tudo isso beleza espero que você tenha gostado espero que tenha te ajudado vai explorando da forma que você achar necessário aí o artigo se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários se puder se você gostou deixa o like se inscreve no canal aqui é bem importante para o crescimento do canal a gente tá crescendo e isso é muito importante que a gente tá chegando em outras pessoas tá ajudando outras pessoas então não mais é isso muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo a gente tá ajudando 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 a